Ajude o canal comprando uma das nossas camisas ou foto, link na descrição Seguinte galera, nesse vídeo eu vou tá pegando os itens dourados aqui do The Hunt, beleza? Eu não ia tá fazendo isso, mas depois eu parei pra pensar direito Falei, mano, eu peguei 97 emblemas, foi um dia, um dia e algumas horas, mano Pra tá pegando tudo, falei, não, não é possível E também tem uns itens aqui pro Robux, lembrando que você tá desbloqueando isso aqui, galera, com Robux E se você tiver Robux e for comprar, galera, não compra os itens 1 a 1, mano Vem aqui no Golden Track e pro 800 Robux você desbloqueia tudo, beleza? Vai tá vendo aqui só um item 700, 600, não vale a pena, vale mais a pena você vir aqui no Golden Track e tá desbloqueando E é isso que eu vou tá fazendo, caso você tenha a nova Corro Blocks aqui, você consegue o passe de graça, beleza? Então nesse vídeo aqui vão tá desbloqueando aqui, eu vou tá testando, né, mano Quero ver como que os itens vão tá ficando na minha skin Eu já sei que os itens soltam bastante efeito, mas beleza Peguei aqui o passe, eu vou tá vindo aqui, mano, e aqui tá todos os itens pra coletar A gente que tá coletando aqui, ó, vai tá vindo e mais um emblema pra lenda, né, mano Tem aqui, ó, o cajado também, seguinte, agora a asa e o quarto aqui, ó, o capuz E o último aqui, que é basicamente o grande item, que é a coroa, beleza? Agora eu consegui praticamente todos os itens Meu Deus, eu entrei no portal sem querer Já tá até todos os itens no meu inventário, mano Eu vou tá tirando esse chapéu aqui que eu tô usando Eu vou tá equipando todos, todos eles mesmo, todos os itens dourados aqui, ok? E lembrando, caso você queira esse fone aqui, que você só consegue tá pegando com o vídeo e tá dropando Já é a segunda live que eu faço aqui no canal, dropando, ontem eu fiz 1 hora e 40 minutos, dropando esse fone aqui E hoje aqui, mano, 4 horas atrás, eu fiz 3 horas de live, dropando, bastante pessoa conseguiu tá pegando Então, ativa a significação, caso você queira, o fone aí também Ajuda a significação e manda pro amigo, beleza? Pra assim que eu começar uma live, vocês conseguirem tá pegando Mas beleza, tô com todos os itens equipados, mano, olha como ficou E se liga aqui, galera, entrei dentro do jogo e olha isso aqui, mano Os efeitos que soltam, o efeito da asa aqui, do chifre também, mano É os únicos que os dois soltam efeito, né, mano? Que é o chifre e a asa, fica basicamente desse jeito aí, mano Comenta aí, galera, se você também comprou, se você pretende comprar Lembrando, caso você queira, o fone, eu tô fazendo live, dropando, beleza? O vídeo é esse aqui, é abdão mesmo, só queria tá deixando salvo Mostrando que eu consegui tá pegando, né? Mas basicamente, hein? Fiquem todos com Deus E tchau!